Mais um acidente trágico tirou a vida de mais um jovem aqui na nossa cidade de Siqueira Campos. Siqueira Campos em choque com a notícia ainda, porque é um rapaz aí de apenas 20 anos na flor da idade e infelizmente acabou perdendo a vida de maneira trágica. Mais uma vez, mais um acidente. Eu trago pra você todos os detalhes a partir de agora aqui na tela da nossa NPTV. As imagens pra você desse acidente aí, olha só. E um agradecimento especial ao nosso grande parceiro Clarete Coutinho, certo? Que tem uma colaboração especial nessa notícia. Um trágico acidente vitimou aí mais um jovem na cidade de Siqueira Campos. Luan Matias da Silva, de apenas 20 anos, morreu aí na madrugada desse sábado após uma colisão com uma carreta na PR-092 ali no perímetro urbano da cidade de Siqueira Campos. Luan estava a caminho de Venceslaubrais pilotando sua moto quando colidiu com a carreta que seguia na direção oposta. Infelizmente, o impacto foi tão forte que o jovem não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida no local. O local do acidente foi prontamente isolado para investigação e o corpo de Luan foi recolhido aí e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Jacarezinho. Esse acidente lamentável aí aumenta a estatística de vítima do trânsito na cidade de Siqueira Campos e reforça aí a necessidade de maior cautela nas estradas, principalmente à noite. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias exatas do acidente e o estado do motorista da carreta aí no momento da colisão. A comunidade de Siqueira Campos está em luto aí pela perda do jovem Luan e nossos pensamentos estão com a sua família e amigos nesse momento difícil. Tá aí pra você, fica registrado então mais uma notícia aqui na tela da nossa NPTV. Inclusive, agradecer todo o pessoal que confia na nossa NPTV e manda os vídeos, as fotos pra gente. A nossa missão aqui na nossa NPTV justamente é essa. É a gente receber as informações parciais. Você presenciou alguma coisa? Você flagrou alguma coisa? Você tem alguma denúncia pra fazer? Atenção, manda aqui pra nós na NPTV que a minha missão, há mais de três anos inclusive, é justamente correr atrás da informação e trazer na íntegra pra vocês, tá ok? Eu sou o Tanilo Araújo, diretamente para a NPTV. Não deixe de compartilhar essa notícia e também de comentar. É muito importante a sua participação pra que eu possa continuar correndo atrás das notícias e informações num plantão contínuo de 24 horas por dia, esperando a notícia chegar e trazer pra você depois aqui na nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.